Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de comprinhas e recebidos da Shein e já aproveita que a promoção 9 do 9 vem aí com descontos de até 75% Então o que é barato vai ficar mais barato ainda e aí já aproveita, usa meu cupom de desconto 15% off Pode usar no site todo e quantas vezes você quiser Então vim mostrar para vocês dois produtos que eu recebi e mais dois produtos que eu comprei E hoje vai ser bem diferente que são produtos para cama aposta que todo mundo gosta Eu também amo e o link de todos os produtos como sempre na descrição do vídeo, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, das dicas, então vamos lá para não ficar muito longo Bom, vou começar com os recebidos da Shein Gente, eu escolhi três kits de cama, só veio dois, mas eu vou tentar ainda o terceiro Gente, eu vou ser bem sincera, eu amei, já estou, né, já adiantando Eu adorei a qualidade, o acabamento, o modelo, então eu espero que vocês também gostem O primeiro kit que eu escolhi, esse aqui foi recebido da Shein É esse grid aqui A cor dele lembra um grafite com toque meio azulado É essa cor aqui que vocês estão vendo Gente, o toque eu gostei muito, é um toque bem macio Eu já lavei, ele deu uma leve amassadinha, mas nada, né, que me irrite Outra coisa, se ele desbotou, não desbotou Saiu bem pouquinho da tinta, mas assim, bem pouco mesmo Porque eu fiquei observando na máquina, tá bom? Seca muito rápido e ele é um produto 100% poliéster O tamanho que eu escolhi foi o tamanho 2,40 por 2,20 Mas tem tamanhos menores como maiores, tá bom? Então, essas são as informações, né, que eu tô deixando desse kit aqui pra vocês Bom, ele vem duas capas de travesseiro, né, ou fronha ou capa de travesseiro Como vocês queiram Então, veio as duas aqui E o tamanho dela, eu não achei um tamanho tão grande Eu tenho uns outros kits que é mais ou menos esse tamanho É aquela entrada, assim, bem básica que eu amo, né, porque eu acho mais fácil de colocar o travesseiro É assim, ó Então, ó, o tamanho é assim Adorei Como eu disse, né, dá uma leve amassadinha Mas você passa um ferro rapidinho, né Fica bem lisinho Então, gostei muito Agora, sobre a capa A capa, ela vem assim Ó, como eu disse, eu já lavei Seca muito rápido O bom do poliéster é isso, né Lavou Se tiver sol e meia hora já seca Então, ela é assim Ela é bem grandona O acabamento muito bom Vou abrir aqui pra vocês verem, ó Aqui, ó, é o acabamento Eu não sei se é a lateral ou a frente Mas, ó, muito bem acabado Bem costurado E essa parte aqui, ó É a parte do zíper Onde você vai colocar o edredom, né Parece, caso você queira usar como capa de edredom Que no meu caso, não vou usar como capa Então, vem um zíper, ó Bem grandão Ó E quando você coloca o edredom Quando você fecha, ó Nem parece que tem zíper Fica bem escondidinho Gostei muito do acabamento E como eu disse Peguei no tamanho 2,20 por 2,40 Mas tem todos os tamanhos Do solteiro até o tamanho King Size Vou deixar o preço aqui Pra vocês E já com o cupom de desconto Com 15%, tá bom? E a nota que eu dou pra esse kit, gente Eu vou dar a nota 10 de 10 Porque eu gostei muito de tudo Da cor, da textura, do acabamento Tá bom? Então, nota 10 de 10 E vou mostrar pra vocês No finalzinho do vídeo Como que fica na cama Pra vocês terem uma noção, né De como fica, né? Expectativa versus realidade O próximo kit, gente Esse aqui Quando eu vi Eu me apaixonei Achei ele a coisa mais linda E não me enganei Ele é aquele simples Mas bem elegante Dá pra você compor com várias Várias colchas Ou edredom Ou cobre-leito Que você tem Também Veio duas fronhas Ou capa de travesseiro Também, ó Branquinha A parte da frente Ela é assim Ela tem esse detalhe Ó Aqui Aqui E aqui Lindo, lindo, lindo Essa é a parte da frente A parte de trás Ela já é lisinha Sem detalhe nenhum O tamanho Também Eu não achei tão grande Fica Nos meus travesseiros Fica quatro dedos sobrando Ou você pode Dobrar Ou pedir pra uma costureira Cortar No meu caso Eu não vou cortar Nem nada Vou usar assim Eu só dou uma dobradinha E vida que segue Na parte, ó De colocar o travesseiro Também É aquele Aquela entrada de travesseiro Mais simples Que eu gosto Gente Também O toque Bem macio Esse também Eu creio Que seja 100% poliéster Também Lavei Secou Rapidinho Então Gostei Muito Então Vem Duas capas Dessa Aqui Já é O A capa De edredom Ela é assim Bem grandona Também Peguei no tamanho 2,20 Por 2,40 Tá bom Mas tem Tamanhos maiores Mas eu peguei Nesse tamanho Porque a minha cama Ela é casal 1,88m Por 1,38m Então eu não queria Tão grande assim Que ficasse Arrastando no chão E houvesse o perigo De ficar pisando E sujando Deu Ela cobriu As laterais E um pouco da frente Mas não ficou arrastando E essa Era a intenção Que eu queria Tá bom Então Ela é assim O acabamento Gente Deixa eu ver aqui Já vou começar Com o zíper O zíper Ele é assim O zíper É branquinho Colocou O edredom Você fecha Nem dá Pra perceber Que tem um zíper Aqui E tanto Você pode usar Quanto na ponta Da cama Ou ali Na cabeceira Tá bom O outro Acabamento É esse aqui Que no caso É a lateral Da cama Ó O acabamento Ó Muito bem Feito Amei 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 Gente O toque Desse Dessa capa Aqui Ela lembra Muito Aqueles Jogos de lençol Tipo Quatrocentos Quinhentos Fios Quem sabe Né Quem conhece O produto Sabe Que é aquele toque Bem macio Aquela trama Bem fechadinha E gente Lembra Muito Gostei Muito Vale a pena Você ter um kit Desse Porque é um kit Que você vai usar Pro resto Da sua vida E fora Que dá pra você Compor Com outras peças Então Esse aqui também Eu vou dar Nota Dez de dez Porque eu Amei E aí Ó Aquela capa ali Ó Também É da Xinha Eu vou mostrar pra vocês Gente Ela é linda Ó Essa aqui também É da Xinha Ela é assim Bem minimalista Desse lado Branquinha Ótimo acabamento E aí Se vocês gostam De capas de almofada Eu vou deixar um link Aqui em cima Que eu mostro As capas Que eu comprei Gente Uma mais linda Que a outra E bem barata Né Aqui no Brasil É tão cara E na Xinha É barata E se você Esperar o nove Do nove Ou usar o meu Cupom de desconto O que é barato Ainda fica mais barato Pra vocês Então Uma é dessas aqui Que eu amo Agora eu vou Compartilhar com vocês Ó Comprei Dois kits De De capas De almofada Peguei essa E peguei essa Essas aqui também Recebi em quinze dias Não fui taxada E vou começar Com essa aqui Ó Vem nesse saquinho Que eu amo Esse tipo de saquinho Porque a gente Guarda muita coisa E dessa capa aqui Eu comprei uma No tamanho Quarenta e cinco Por quarenta e cinco Achei linda Ótimo acabamento Toque gostoso E aí Aproveitei Escolhi Essa aqui Ó Nesse tamanho Que tanto dá Pra você usar No sofá Numa poltrona Na cama Achei ela linda É um xadrez Preto Com off White Não é branco E na parte de trás Ela é branquinha E gente Olha Isso aqui Ó Aqui ó É o zíper E cadê o zíper? Quase Não dá pra ver Um ótimo acabamento E eu achei Linda 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 Vou deixar Vou deixar Aqui o preço Pra vocês E eu Comprei E usei O meu próprio Cupom Então Que é barato Ficou mais barato Ainda Comprei duas E agora Eu vou mostrar Essas duas Aqui ó Que eu já Comprei Pensando No natal Estamos em agosto? Estamos em agosto Mas aí A gente já Pensa em natal Quem é prevenida Quem gosta Do natal Vai me entender Então Eu escolhi Essa capa Aqui Vermelha Xadrez Ela também É um modelo Bem clássico Tanto você pode usar No natal Como você pode usar Durante o ano Achei linda O toque dela Gente Parece Uma lãzinha Bem aquele Tecido mesmo De xadrez De lãzinha Achei Linda 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 Tem no vermelho Tem no verde E aí Eu escolhi Duas vermelhas Mas depois Eu vou comprar Duas verdes Para usar E aí Fica de dica Que na época Do natal Esses produtos É bem caro Tem uma procura Muito grande Então Fica a dica Compra agora Quando chegar Novembro Dezembro Você já está Sossegada Já está com seus produtos Para decorar Sua casa E gastando pouco Também Vou deixar aqui O preço De quanto Que eu paguei Usando o meu próprio Cupom de desconto E agora Eu vou mostrar Para vocês Como que ficou A cama Com os dois kits Eu mostro Em detalhe Acabamento Como que ficou Com o travesseiro Como que ficou A cama E eu espero Ajudar Uma de vocês Então Vamos lá Conferir tudo Olha meninas Eu coloquei O kit de cama E aí Eu vou mostrar Para vocês O tamanho O tamanho Que eu peguei Foi o 2,40 Por 2,20 A minha cama Ela é padrão Casal Então é 1,38 Por 1,88 E ficou assim Eu vou usar Como se fosse Uma colcha Pode ser Que depois Eu coloque Um edredom Vai muito Do meu humor No dia Mas ficou bom Na parte da frente Ficou assim Não cobriu Até o chão Então Para você Que quer Que cobre Até o chão Cobre Pelo menos A parte aqui Do box O que eu recomendo É que você pegue O tamanho maior Para mim Está ok Aqui na lateral Também Ficou pela metade E gente Ele não é preto Ao meu ver Ele é grafite Então ele é assim Ele é um toque Bem gostoso A cor É essa mesmo Que vocês estão vendo Então Eu estou comparando Aqui a realidade Com o vídeo É a mesma cor Então é um grafite Meio azulado Gente Eu gostei Aí agora Eu vou mostrar Para vocês O acabamento Ele é assim Essa é a parte Que vai ficar O edredom Já depois De colocado Então Ele é Dupla face A mesma Estampa Bem acabado Um toque Muito gostoso Eu ainda Não lavei Então eu não posso Afirmar Se sai muita Tinta Se não sai Então No dia que eu lavar Eu venho E falo para vocês Então é assim A fronha Também Eu não achei Grande Ela ficou Sobrando isso Então para mim Já ficou ótimo É uma fronha Normal Como as outras Mas eu acho Que se você For comprar Um kit maior Com certeza A fronha Vai ser maior Mas no meu caso A fronha Está ok Também Muito bem Acabada E a parte Do avesso Ela é assim Mas gente A costura Assim impecável Muito bom Mesmo E aí Coloquei Aqui Agora eu vou mostrar A parte do zíper Olha A parte que você Vai colocar O edredom É a parte de cima Aí Aqui tem O zíper Ele termina Aqui E começa lá Então é um zíper Bem grandão Deve ser fácil A colocação O zíper Também Bem acabadinho E aqui Quando você fecha Você nem consegue Ver o zíper Então eu gostei muito Desse kit E aí fica a dica Você pode usar Como lençol Como colcha Ou como capa De edredom Olha meninas Esse é o segundo kit Ele é todo branquinho Aí ele tem Esses detalhes Aqui Que eu achei Lindo Sabe aquele kit Simples E bonito Que dá pra você Compor com qualquer Tipo de jogo De cama Que você tenha Qualquer cor Qualquer estampa Então eu Amei Quando eu vi Esse kit Eu já tinha Me apaixonado Mas pessoalmente Ele é mais bonito Então ele tem Esses detalhes Aqui Que Deixa Esse kit Mais bonito Parece aqueles kits Assim bem caro Outro Ponto Importante O toque Dele É Extremamente Macio Parece aqueles Jogos de lençol Tipo 500 fios 600 fios Que é bem caro Então Esse É o mesmo toque A trama Muito fechada Muito macia E assim Pelo preço Vale a pena Aí ó Como eu falei Pra vocês A minha cama É padrão Casal Na parte da frente Ficou até a metade Mas pra mim Tudo bem Porque eu prefiro assim Porque na hora Que alguém passar Principalmente Ali na beirada Ninguém pisa Então não tem perigo De sair sujando Então pra mim Tá ok Mas se você Quer que cubra Na parte da frente E a lateral Compre o maior O meu É o 2,20 Por 2,40 Tá bom Aqui na lateral Também chegou Perfeito E se você tiver Houvesse um zip Então gostei muito A parte do avesso Porque Dá pra você Colocar o pedredom Mas esse outro Lá daqui É lisinho Também dá pra você Usar na parte Lisa Gente Eu achei Esse kit Lindo E aqui ó É a parte da frente Que é o acabamento Olha como que é Bem acabado Na lateral Também Então é um kit Que vale Muita pena Então Tem diversos tamanhos Do solteiro Até aquela cama King size E eu amei 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 Esse aqui também Com certeza Eu dou Nota 10 De 10 Então é isso Meninas e meninos Eu espero ter ajudado Uma de vocês No vídeo de hoje Já aproveita A promoção 9 do 9 Vem aí Com descontos De até 75% E aí Pra ficar Mais barata ainda Usa meu cupom 15% off No site todinho Usa Quantas vezes Você quiser E aí Gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal Estamos rumo A 100 mil inscritos Né E aí Deixa o comentário Qual foi o produto Que você mais gostou No vídeo de hoje Tá bom Se você assistiu Até aqui Beijo já Agradeço muito A presença de vocês Fique com Deus E até o próximo vídeo Ou a próxima dica Beijos Tchau 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 Tchau